Vem comigo aprender o detalhe que mais se repete nas Santinhas em Biscuit. Sim, as rosas, que tem um significado todo especial. Nem Nossa Senhora fica de fora. Você já ouviu falar do rosário, né? Mas esse é assunto pra outro vídeo. Bora aprender essa rosinha. Começo fazendo um rolinho, que será o miolo da nossa rosa. Achato porções bem pequenas de massa e vou formando as pétalas. Vou intercalando e prendendo aqui na base. E pra melhor acabamento, depois de completa é só tirar o excesso e pronto. Ficou muito linda, né? Agora presta atenção que eu tenho uma dica de milhões pra você. Quando a rosinha já estiver ressecada, faça um sombreamento na parte interna com giz pastel ou tinta diluída. E ela vai ter um aspecto muito mais natural. Pois agora sim, nossas rosinhas vão ficar muito mais encantadoras. E você vai arrasar encantando seu cliente. Agora me conta aqui nos comentários. Você também faz rosinhas assim? Me conta que eu quero saber.